Você viu o Grupo Mensagem com a Música Lógica? Espero que você tenha gostado do programa de hoje, gostado de conhecer um pouquinho só do Parque do Caracol, pra saber mais sobre os parques de Canela, do Parque do Caracol, canelaturismo.com.br. Olha, esse é o som da Maria Fumacinha, que tem, porque ela é pequenininha, que vai sair dar um passeio com as crianças, com o pessoal pelo parque. A gente se despede de você, te convidando pra você estar aqui com a gente amanhã, 6h30 da tarde, e continuaremos aqui na nossa temporada de inverno, passeio do frio, junto com você. Que Deus te abençoe e a gente encerra com um novo Tom Paz. Música Isso é a paz que traz conforto, aqui nos calma a saída. Pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Música A paz que vem de Cristo Alivia o cansaço Ilumina o caminho E alegra cada passo Música Essa paz restaura o sono E afasta a ansiedade Traz a alma a segurança Traz a vida a liberdade O Senhor O Senhor é fortaleza É refúgio e poder Sua graça é pura paz Paz que inunda Paz que inunda Todo ser Paz É a certeza De que Cristo irá voltar Paz É a segurança De que o céu É nosso Paz 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 É a segurança Paz 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 É a fé que nos sustenta Nesse mundo pecado É o amor que nos orienta Mesmo em meio a tanta dor O futuro é de paz Pra quem sabe andar na luz Pra quem vive a esperança Do retorno de Jesus E quando venha sem cristal Basta apenas confiar Que o Senhor é o doador E que nada Nada irá faltar A paz A paz é a certeza De que Cristo irá A paz é a segurança De que o céu é nosso lar A paz é a eternidade Dos pecados perdoados A paz é ter Jesus Que o Senhor é o nosso lar Para ser Jesus A paz é a segurança A paz é a segurança A paz é o nosso lar Amém.